Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo essa torta de sonho de valsa, uma delícia e o creme dela tem uma textura tipo airada, é um segredinho meu que eu vou contar para vocês. Então a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de amido de milho, duas caixinhas de creme de leite, 500 ml de leite, duas colheres de sopa de açúcar, dois ovos claras e gemas separadas, bombons sonhos de valsa, aqui eu tô usando 10 bombons e 150 gramas de chocolate meio amargo, lembrando que eu vou deixar tudo anotadinho na descrição do vídeo. Então pessoal, para fazer o creme, a gente vai adicionar o leite condensado, o amido de milho, Então agora a gente vai mexer até dissolver o amido de milho, para o creme ficar mais lisinho. Aqui já tá misturadinho, eu vou acrescentar o leite e as gemas. É só misturar bem, até dissolver todos os ingredientes e levar ao fogo até engrossar. Então aqui o meu creme já tá engrossando, eu vou mexer mais um pouquinho para acabar de cozinhar. Para não ficar com gosto de amido. Então pessoal, meu creme já tá pronto, agora eu vou deixar ele esfriar. Eu vou colocar um papel filme por cima, para não formar película. A gente encosta bem no creme. E vamos reservar ele para ele esfriar. Vou deixar ele esfriar, daqui a pouco eu volto para a gente montar a torta. Então pessoal, o meu creme já tá frio. Agora eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. E agora o segredinho. Para ele ficar com uma consistência tipo aerado, eu vou bater ele com o creme de leite. Então pessoal, nosso creme vai ficar assim, bem suave. Depois que a gente bateu, a gente vai montar a torta. Eu vou colocar aqui a metade do creme. Mais um pouquinho. Agora eu vou acrescentar os bombons picados. E agora, por cima dos bombons, eu vou acrescentar o restante do creme. E agora, eu vou acrescentar os bombons, eu vou acrescentar o coremosle. Seis bom! Então... É toda a torta. E agora eu vou acrescentar. Para a torta que foiьте aqui. E agora a torta que eufreia o sombra com delegation de creme. É a torta que foi feita o meu feita. Agora a gente vai fazer a ganache Então pessoal, aqui já derreti meu chocolate A 150 gramas de chocolate E vou acrescentar 200 gramas de creme de leite Pra gente fazer a nossa ganache Aí é só misturar Então pessoal, a nossa ganache já tá pronta Eu vou reservar ela pra gente bater o nosso chantilly Então pessoal, aqui eu tenho duas claras em neve batida Vou acrescentar agora as duas colheres de açúcar E vou bater Então pessoal, aqui eu já bati as minhas claras em neve com açúcar E vou acrescentar uma caixinha De creme de leite Vamos misturar Está pronta aqui, agora a gente vai montar a nossa capa Agora a gente vai colocar Em cima do creme, a gente vai colocar a nossa ganache Espalha bem E agora o nosso chantilly Para decoração, eu reservei um bombom sonho de valsa Vou colocar assim E piquei uns bombons Eu vou só picar por cima Vou colocar os bombons aqui por cima Picadinhos Então pessoal, nossa torta já tá pronta Agora eu vou levá-la pra gelar Umas 4, 5 horas E depois é só servir Fica muito gostosa essa torta Vale a pena experimentar Eu vou ficando por aqui Se você gostou, dá um joinha Se é novo por aqui, se inscreva Beijos, tchau, tchau 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 Tchau